Final de semana com chave de ouro, vem aí no voto do CTN, vai é... A gente tá amando vocês aqui, a energia com a gente aqui na frente. Senta agora que eu tô mandando! Mas que cacete! É igual a escolinha, né? Ah, gente, mas... Que coisa boa! Vamos sentar, é porque a casa aqui... A gente descansa um pouquinho, vai! Vamos fazer uma mais lentinha agora? Eu levei tanta pancada na internet... Falando do meu corpo, falando do meu cabelo, falando da minha roupa... Ai, a cara dela, a cirurgia, ela fez a cirurgia e ficou deformada! Ai, vocês tão feias! Fizeram tanta plástica! Ai, tá velha! Ai, tá velha! Ai, você é uma louca! Ah, não tem... Você é maluca! Isso aí é tudo doida! Tão não falando outras coisas, né? Tão não falam as outras coisas que falam da gente... Não sabe da luta da gente, né? Vocês passam por isso também? Vocês passam? É ruim demais, né? Mas sabe o que aconteceu hoje? Antes de eu entrar no camarim, caiu shoyu na minha roupa... E a gente tá tão acostumado com esse padrão da internet... Da gente ser perfeito, o artista é tão cobrado... Eu falei, meu Deus, eu vou entrar naquele show... O povo vai reparar o shoyu que caiu no meu short! Se eu não tivesse falado, vocês nem tinham visto, né? Que tinha shoyu aqui, né? É por isso que eu amo vocês! Ai, obrigada! Obrigada por me fazer me sentir amada! Espero que vocês também se sintam amados hoje! O que eu puder fazer pra vocês sentirem amados! Como vocês estão fazendo isso por mim aqui? Eu vou fazer, viu? E essa daqui... Eu quero ouvir todo mundo cantar! Você não tem lugar, você só quer morrer! E fica só na perfeiteira pra se aparecer! Eu fiquei até altas horas e nada de você! Você queria... Eu quero assistir lá em cima, eu quero ver se tem amada! Eu quero assistir lá em cima, eu quero assistir lá em cima, eu quero ver se tem amada! Vai! E aí E aí E aí A gente precisa de mais, a gente quer artista, a gente precisa de mais essa energia de vocês. E quem faz por amor, quem faz por entrega, assim como a minha irmã, eu e minha irmã, assim como essas pessoas que estão aqui, a nossa família Maiara e Maraíza, a gente está aqui porque a gente ama o que a gente faz. E não é qualquer dificuldade que vai tirar a gente desse palco aqui. A gente precisa! A gente precisa! A gente precisa! A gente precisa!